Na última sexta-feira fomos pegos de surpresa com uma nota oficial do Lar dos Velhinhos, Frederico Ozanã, confirmando que cinco internos estão com Covid-19. Mas para saber mais detalhes, eu vim conversar com a coordenadora, que é a Renata Carlos Savara. Renata, você confirma cinco casos de Covid-19 aqui no Lar dos Velhinhos? Sim, nós estamos fazendo exames de rotina. No último dia 27 de novembro foram coletados exames de todos os idosos e de todos os colaboradores. E desses exames, cinco vieram positivos. Só que desses cinco, três já eram positivos em agosto. Eles seguem bem, não têm manifestado nenhum sintoma gripal ou de Covid-19, mas como o RT-PCR deu positivo, a gente fez a nota. O que vocês atribuem a esses casos que estão acontecendo agora? Por exemplo, na última sexta-feira vocês fizeram questão de falar para a população sobre esses cinco novos casos. Se a senhora, por exemplo, que coordena aqui, cuida de toda a profilaxia, está todo mundo... Como é que esse vírus acaba entrando aqui? A forma com que entra é um enigma, né? A gente não consegue dizer para você se é através de um colaborador, se é através dos idosos que saem para fazer exames, né? Porque tem muita gente que às vezes tem em mente que os idosos só ficam aqui no lar. Claro que a gente tenta mantê-los aqui o máximo possível, mas tem idosos que precisam ser hospitalizados, tem idosos que precisam ir à UPA, tem idosos que precisam ir à unidade de atendimento. Então, a gente não consegue, de forma absoluta, dizer para você. Mas o que eu posso te dizer até o momento é que nós não temos nenhum colaborador positivo, né? E sexta-feira passada nós novamente fizemos a coleta do RT-PCR de todos os idosos e todos os colaboradores. Ou seja, já foram feitos os novos exames para garantir, inclusive, esses casos que estão aqui isolados, né? Estão isolados para garantir que ninguém esteja acometido dessa doença ou covid. Sim, e nós faremos testes a cada sete dias, né? O testezinho lá do cotonete, o swab, até não ter nenhum caso. Mas no momento, os casos que nós temos, eles estão bem, estão sendo monitorados. Nós temos um caso que é uma exceção, mas que desde agosto ele já não estava bem, ele é um paciente que já tem problemas pulmonares, então ele vem apresentando outros sintomas. Mas nada relacionado exclusivamente com a covid. Renata, nessa situação em que está o lado dos velhinhos, é impossível fazer visitação aqui. Não se pode fazer visitação agora, né? Não, estamos ainda apenas com visitas virtuais. E quem queira fazer visitas virtuais, como é que faz? Qual que é o procedimento para a pessoa visitar, por exemplo, um dos entes que estão aqui? As pessoas podem estar entrando em contato no telefone fixo do lar, a gente faz a anotação do WhatsApp e aí a gente faz a videochamada com o interno que ele gostaria de fazer essa videochamada. A senhora pode passar para a gente o número do telefone aqui? 3523-1605.